Hoje eu vou falar sobre um tema bem legal aqui, tá? Se o corte que você faz na sua casa, na sua planta e repassa para um amigo ou mesmo que joga em outro vaso dentro do seu orquidário se ele vai florescer em tese na mesma época ou então se ele vai florescer em uma época completamente diferente acompanha até o final que eu vou esclarecer isso para você se é normal, se não é, como que isso ocorre e aí você vai ter mais um aprendizado, vai crescer no seu cultivo mais uma vez Beleza? Então pessoal, se inscreve aqui no canal Aqui embaixo tem meu Instagram, meu Facebook, meu WhatsApp, tá? Tem o nosso grupo no Facebook também Estou sempre à disposição, beleza? Então bora para o vídeo que é o que interessa, que todo mundo está querendo saber Vamos lá! Pessoal, aqui em casa eu já fiz cortes em Valkyrianas, em Sofronites Já fiz cortes também em Ludemaniana, enfim e uma série de outras espécies e constatei algo bem interessante para você mesmo que não tenha na sua casa você que tem acesso às redes sociais, conhece diversos amigos você vai conseguir comprovar isso E o que eu percebi foi o seguinte quando você pega uma planta sua e corta e joga em outro vaso por mais que não esteja no mesmo local esteja em um local completamente diverso em uma casa de um vizinho, em um outro ambiente a tendência é essa planta sempre florescer na mesma época então achei bem legal, bem interessante como que a planta, apesar de estar em um outro ambiente algumas características dela permanecem a sua periodicidade em regra é a mesma então achei bem legal então por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo só vou virar a câmera para facilitar e ir para um outro local como que isso aconteceu aqui em casa eu fiz um corte de uma Valkyriana rubra minha espalhei ela em outro vaso ela inicialmente estava em cachepô fiz um corte, coloquei em um vaso de barro e o mais interessante as duas brotaram juntas mesmo estando em vasos diferentes e as duas estão vindo para a floração achei bem legal e eu queria compartilhar isso com vocês também beleza? então pessoal, acompanha aí vamos comigo até o final que você vai entender vai ser algo bem legal para a sua mente para o seu cultivo, bora lá essa aqui que é a planta trouxe para essa área aqui que tem uma luminosidade para estar mostrando para vocês e o cultivo que eu fiz, eu vou estar pegando e mostrando aqui é o cultivo inicial estava em cachepô, está vendo? a brotação vem vindo muito bem então achei bem legal e se você reparar aqui na planta bem aqui foi feito um corte nela esse corte quem fez foi eu e trouxe para esse cultivo aqui fiz um cultivo bem seco mesmo foi de propósito para colocar sanção do campo brita, carvão pouquíssima macadama foi como se fosse um experimento e o resultado está aqui mais uma vez está vindo brotação aqui e aqui ou seja, as duas plantas ao mesmo tempo então pessoal esse é mais um fator que você tem que ter em mente quando você se propõe a fazer cortes ou não na sua orquídea isso eu achei bem legal bem legal mesmo está aqui está vindo floração aqui está vendo? aqui também muito provável de ser floração eu achei isso bem legal bem interessante estava querendo mostrar para vocês você que tem dúvida às vezes fazer corte na sua casa está aí mais um exemplo e o melhor de tudo o mais interessante o fator mais peculiar que moveu esse vídeo é justamente mostrar para você o seguinte estão em dois vasos diferentes essa aqui está mais no fundo do orquidário né e essa aqui está bem na frente onde pega bastante sol então mesmo assim com essa diferença as duas estão florescendo juntas o que é bem interessante logo logo a gente vai ver floração das duas eu vou poder estar falando para vocês tudo isso e você vai entender muito melhor sobre tudo isso tá pessoal eu vou dar uma pausa aqui virar a câmera e voltar para o orquidário para continuar o nosso assunto bem vocês viram aí que mesmo estando em dois vasos a planta conseguiu se desenvolver e ao mesmo tempo como se tivesse uma certa memória temporal e biológica né a planta conseguiu emitir brotação né nos dois vasos isso é algo bem interessante é nunca vi ninguém falando sobre isso é algo que eu passei a perceber é não é muito óbvio para mim por quê porque quando você muda uma planta de ambiente principalmente altitude questão de umidade luminosidade a tendência é ela sofrer alterações mas em regra as florações estão batendo né seja aqui na minha casa seja em outro estado seja em um bairro próximo em regra está batendo então isso é um fator bem legal às vezes você quer você gosta muito de uma planta sua e tem uma frente dela que nunca floresce talvez seja aí uma possibilidade para você fazer um corte se for um corte que tenha mais do que 3 ou 4 bulbos plantar em outro vaso né tentar mudar o local dela da origem inicial dela você jogar por exemplo se ela estava aqui onde pega pouco sol tentar jogar para um lugar que pega mais sol ver se esse corte vai enraizar vai brotar e aí talvez você consiga ver essa frente florida o que na planta né é original que estava aquela toceira você não conseguiu então uma oportunidade bem interessante de você estar tentando fazer um teste aí na sua casa vou pegar para vocês uma tipo que eu ainda não mostrei né é floresceu bem legal tá hoje está indo para o quarto dia de aberta né vou tirar aqui e mostrar para vocês e eu gostei bastante dela uma planta que tem lóbulos laterais bem bem legais mesmo olha só muito bonita pétalas bem até cruzaram ali em cima né uma boa arrumação uma planta que eu gostei bastante para falar a verdade né e essa aqui eu vou segurar para ver floração dela no ano que vem porque teve um botão dela que veio como se fosse botão de feiticeira justamente aberto né nas laterais e não e não firmou é infelizmente ele acabou abortando é normalmente isso acontece assim é porque são mais mais frases eu acho eu acredito e aí eu vou segurar para o ano que vem para ver se isso vai confirmar se foi apenas uma anomalia uma planta de primeira floração quem sabe o ano que vem a gente não tem uma feiticeira aqui ou uma feiticeirinha no caso né e seria bem legal eu gostaria bastante de estar mostrando isso para vocês então pessoal é isso aí ah por curiosidade se alguém queira ver aqui no meu canal já tem vídeo sobre feiticeira eu já fiz um vídeo de uma feiticeira minha aqui tá bom é só descer aí na rolagem no meu canal procurar lá sobre valquirianas na playlist valquirianas que você vai encontrar beleza galera foi um vídeo bem legal sobre cultivo uma curiosidade que eu ainda não vi o pessoal abordar eu queria estar passando para vocês e agora vou finalizar com essa linda floração aqui né esses lóbulos laterais lindíssimos valeu pessoal um abração fica com Deus boa noite tchau tchau